O solicitador era considerado, era e é naturalmente, o prático honesto de prática de determinados atos judiciais. Havia muita gente que queria e não podia porque não podiam ser mais de 50 naquele tempo. Em Lisboa não podiam ser mais de 50. Quando chegasse aos 50, tornava-se muito difícil, quase impossível o acesso à carreira. Se chegou, tinha que chegar, porque lá estava a dizer, havia o prático, o advogado, prático, que era o solicitador no fundo, era o advogado quando tinha um problema, mas até mais complicado ou até simples, havia advogados e só trabalhavam com solicitadores, só queriam trabalhar sozinhos. A parte prática era toda com solicitadores. O problema é imodéstia, mas a verdade é que foi bom. Não foi bom também só para mim, temos que conhecer a realidade. Foi bom para mim e para todos os solicitadores na altura.